Caneta Preta Às vezes escreve, às vezes não Se ela não risca, estrego, estrego A sua porta na minha mão Caneta Preta, da Julieta Às vezes escreve, às vezes não Se não escreve, arranca o tubo E joga tudo para amanhã Se não escreve, arranca o tubo E joga tudo para amanhã Música Música Música